E aí pessoal, galera, beleza? Estamos aqui em um pé de umbu. Você acredita que a gente está quase chegando a junho? Quase não, a gente está em junho, né? E a gente ainda tem umbu aqui? É, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E umbu maduro, viu? Sensacional o nosso sertão, né? Vou mostrar aqui para vocês umbu maduro. Isso mesmo. Deixa eu pegar um fruto aqui. Ó, umbu maduro. É junho, né? Olha aí, ó. Umbu maduro nesse tempo. Geralmente umbu, ele... Digamos que o seu tempo dele dar o fruto, ele ficar maduro, dezembro, janeiro. Mas estamos em junho. Olha só. Umbu maduro nesse tempo. E não é um só não, viu? O pé está carregadíssimo aqui de umbu. Acredita? Não é um pé só não. Não é um fruto só não, viu? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Olha o tanto de umbu. Umbu, ele é um fruto da caatinga, né? Aqui da nossa região. Olha aí, ó. O tanto de umbu. E doce, viu? Olha só. E doce. Muito doce. Muito bom. Muito bom. Azedinho um pouquinho porque ele é azedo mesmo. Mas realmente é uma delícia, umbu. Ó. E o melhor, hein? Grátis, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Para você ver. Vou girar a câmera aqui. Olha aí, ó. Olha o tanto de umbu aí. Maduro. Ó. Olha o tanto de fruto derramado. Aqui é o chão. Aqui é o clis da cunha. Olha aqui o mais verdinho aqui. Esse aqui está muito bom, viu? Ó. Esse aqui está muito bom, esse. Ó. Verdinho. Uma delícia, hein? Ó. Doce, hein? Ó. Ó. Doce que é uma beleza. É, nesse tempo. Junho, né? Junho e umbu, tá? Uma beleza aqui, gente. Realmente muito doce. Realmente muito bom. Umbu, hein? Nesse tempo de junho. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais frutos. Aqui é o chão. Deixa eu mostrar para você, para você ver como é que ele está carregado. Olha aí, ó. Não sei se está dando para ver a imagem. Mas o pé de umbu aí está lotado de frutos. Olha aqui, ó. Deixa eu baixar essa galha. Dá para ver aí? Aqui um fruto menor aqui. Olha aí, ó. Muitos frutos de umbu nesse tempo, gente. Coisa boa, hein? Coisa boa. A riqueza do nosso sertão. O umbu é uma fruta nativa, né? Do cerrado. Do nosso sertão. Olha esse aqui, inchadinho aí, ó. Olha só como está essa belezura aí. Está vendo? É muito bom. Umbu realmente é uma delícia. Estão vendo aí? Realmente uma delícia. É muito bom o umbu, viu? E nesse tempo, né? E nesse tempo, realmente uma delícia. É muito bom o umbu, viu? E está maduro, né? Está maduro. Em junho. Deixa eu mostrar aqui mais frutos. Olha aqui, madurinho, ó. Está maduro, né? Olha aí, madurinho aí, ó. Bem madurinho. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Aqui outro fruto. Olha aí. Está sujo um pouquinho. Mas é natural. Olha aí, ó, gente. Ó. Bastante umbu nesse tempo. Aqui, ó. Vou colocar eles aqui. Tem que tomar cuidado com as cascavel. Que o trator, quando estava roçando, matou uma. É perigoso, né? Cascavel. E aqui, como é beirada de serra, sempre gosta de ter, viu? Eu não sou aqueles caras dos filhos do sertão. Olha aí, outro tanto de umbu aqui, ó. Muito umbu mesmo. E aqui, além de umbu, o maracujá do mato. E no sertão, o cara não passa fome, não. Eu mesmo nem almocei ainda. Olha aí, ó. E o camarada já não passa fome, né? Olha aí, ó. O camarada aqui já não passa fome. O cara não pede umbuzeiro desse. Já não passa mais fome, né, galera? O cara não pede umbuzeiro em um desse aqui, ó. Tando com fome, já não passa fome, né? Olha aí, ó. Muito bom. Umbu nesse tempo. Junho, né? Já não é época dele, não, né? Mas aqui a gente tá tendo, ó. Vai aí. Vai aí. Vai, umbuzinho aí, vai. Quem quer ir, hein? Pena que vocês estão longe, né? Pena que vocês estão longe aí pra chupar o umbu. Vamos aqui nas mini chacras, né? Próximo ao posto Ipiranga, Euclides da Cunha, Bahia. E aí, vocês vão aí? Um buzinho. Tá uma delícia aqui o umbu, viu? Realmente, tá uma delícia. Um bu nesse tempo, hein, gente? É muito bom conseguir achar aqui uns frutos de um bu. Muita coisa boa na roça, sempre tem, né? Sempre a gente acha coisa boa no nosso sertão. O sertão é muito rico. Olha aí, ó. Umbu. E doce. E doce, viu? Não tá azedo, não. E é um bu doce aqui nas mini chacras no posto Ipiranga. Não sei, não sei se tendo o imbu nesse tempo aí, o inverno vai ser bom. Os estudiosos mais antigos, eles têm aí sempre as suas experiências, né? Mas o imbu aqui realmente tá muito doce. Muito bom mesmo. O imbu. Olha aí, ó. Valeu, galera. Um forte abraço aí a todos, viu? E aí, ó. E aí, ó.